Música 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 Salve, salve galera do Tupacid do M.H.R. Sem umas ruças, play! Música 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 Eu te dou o danço que cê tá do tranco Eu te dou o danço que cê tá do tranco Eu te dou de mamada Mas devia jogar nos olhos pro ninja da quebrada Não me chame que ninguém trai só porque eu que vença Eu tô me pesquisando, faço o seu limite Apareço, parado a cura, meu bem foi gosto e me senta Eu não preciso provar nada pra ninguém Eu tô pouco me foda Se cê não vem, gang 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 Paga disso que não tem Eu não vou brilhar na corrente do forfoda me leva o bem Cê é rugido, eu lembro a lá Só pare que cê não bota a fé Eu fiz isso, eu sou girado e nem Que não bota a fé Eu virei na caminhada Com alguém tem pedazinho no forn Vá, tu sai adi Meu cabelinho, as vezes tô com o blue brilho Quando o teu rei Eu não vou brilhar, eu não vou brilhar Eu não vou brilhar, eu não vou brilhar Mas os cê dos drips vai me ver dizem que eu der E ela tá visualizando qual que é meu desempenho Ei mano, cê faz essa porra É a recorde desse tempo Fala isso com o placo de grana que eu tô fazendo Eu sinto esforçando uma causa E meu jeito de me pegar Jogar no meu domínio que cê vai subir e descer Eu tô rindo porra O meu que já começa a crescer Me fujar, reduzir, mas é diferente Eu já tô conhecido fazendo meu som Fala que não é bom Fala que não é bom Me importa a modalidade O caso eu continuo rodando no meu dom Eu for seguida nessa escurada Eu fiz um detalhe Só não gostar de alguém É meiazinha, é meiazinha É meiazinha Eu já quis dizer que eu dame nessa parada E você iria rebolar na minha cara E vem com essa que eu sei que cê duvidava E hoje tá jogando só por nem cê da quebrada E, 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 e E eu ainda cê, e, 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 e E, 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 e e, 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 e , e, 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 e e Bryce Ga witnessed the Conerta on the Renters step 3 Se vocês quiserem apanhar algumas podem apanhar, por exemplo, é uma mix do Ninja da Cabra, que nós acabamos de reagir. Sem Strep, One Piece, vamos fazer famosa, do Alves MK, para já reagir. O Narrieta reagindo a Comandantes do Marquinhos, se vocês quiserem deixem nos comentários. Também tenho aqui, tipo, o Tojo, o Fujiguro, o Jujeto Caio, o Assassino de Chamas, do Amaga Egg. 7 minutos, que já está um bocado trazado aqui, que já não tragam os 7 minutos já faz algum tempo. Se vocês quiserem que eu posso trazer outra vez os 7 minutos, é só deixarem aí nos comentários. E alguns rapos que eu ainda não tinha trazido nos 7 minutos, como esse de novos lançamentos, que ainda estamos à espera. Ou melhor, hoje vão sair-me, quando é que tive de sair. Eu não pensei em não trazer nenhum dos 7 minutos, mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Reis dos Piratas, Luffy, One Piece, Enigma 98, se vocês quiserem deixem aí também nos comentários. O Red do Shot, já reagi. Vibes Abuso, eu acho que também já reagi, mas se vocês quiserem deixem aí nos comentários. O Taka Taka no Mi, que é do Miyako do Enigma, eu acho que também já reagi. Como eu disse, o Vaibus Abuso, a Mix, também já reagi. E a Vida Longo Rei, do SCAR, também já reagi. Sem mais enrolações, vamos lá aqui ver a ficha técnica. Produção intuitiva de 3D, direção e design por Ayn Jon, e modelo por Geo... E modelos, porque é... portanto... Extromanental, mixagem por Sines Cassio. Composição, voz e letra por Emagazin. Personagens da Universo, Goku, Luffy, Kira, Naruto, Ryuki. Refereza Mozen Sukuna. Ou melhor resolvendo... Aqui no... quando está a dizer Animeverse... Pode ser um universo de Anime, mas pelo gráfico e pelas maneiras que eles aparecem... Parece Jump Force. Para quem sabe, eu jogo Jump Force e já ando, não sei muito, mas muitos vídeos... Há uma ruta de Jump Force. Por isso sei muito bem como que é o gráfico de Jump Force. E na minha opinião, parece igualzinho os gráficos desta música. Parece muito, mas muito igualzinho o Jump Force. Só algumas partes que não são de Jump Force, mas que é referências que aparecem. Mas do resto, igualzinho. Agora falando sobre Ninja da Cabreda e não sobre Jump Force. Antes de mais nada, parabéns a todos que participaram da edição. Com as batidas, com o ritmo. Parabéns a todos que participaram na ficha técnica. Que ficaram incríveis. Com a edição, com as batidas, com o ritmo. E ficaram sensacional. Parabéns também para o Emagarepo, que trouxe de especial. Ele merece este especial 3M. E merece ainda muito mais do que este especial. Por isso, se vocês quiserem, podem ir lá no canal do Emagarepo. Para deixar ele, ou melhor ainda feliz. E para ajudá-lo a combater outra meta. Que é mais do 3M. Para eu trazer outro especial. Incrível. Como ele mandou este. Eu acho que já falei de tudo que tinha de falar sobre esta música. Ficou incrível. Ficou do Outverse. Outro universo. Perceberam o Tracaví? Sou mal os Tracavídeos. Mas eu tenho-te pelo menos atento. Porém, é da minha opinião. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Lá rumo a não ouvir de inscritos. Ou mais. E também escrevem nos comentários. Eu já rumo umas ideias que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Que todos os comentários que eu recebei vão receber ao coração meu. E uma resposta dizer que vai ser possível trazer aqui no canal ou não. Até lá. Até o próximo vídeo. Fui!